Moradores do setor São Francisco 2 num sufoco daqueles. Já são cinco dias sem água pra nada, num calorão beirando os 40 graus. Hoje a gente teve que comprar comida, ontem tive que comprar janta. E meu esposo é hoje pra empresa sem tomar café, porque não tem água nem pra fazer café. Na casa da Cleo, ninguém toma banho desde ontem. A caixa d'água secou. A gente liga pra lá, hoje mesmo eu liguei de manhã cedo, liguei mais de dez vezes. Eles me atenderam e quando me atendeu o atendente falou assim, eu falei, eu quero falar com o gerente. O atendente falou assim, olha, eu vou te dar a resposta que ele dá pra todo mundo. Ele não atende ninguém, ele não é obrigado a atender ninguém. A gente já tá aqui pra atender vocês. E desligou o telefone. Vizinha da frente, Silvia enfrenta praticamente as mesmas dificuldades. Tem buscado água todo dia na casa do cunhado, que mora em outro bairro. Eles falam que tão arrumando a caixa, mas que caixa é essa que não arruma nunca? E eu acho engraçado porque aqui tem essa caixa, não era pra faltar água assim. É difícil, eu tenho cinco meninos. Elcio cobra uma solução imediata para o problema. Pra fazer comida, pra lavar os pratos, pra tudo. Não tem condição da pessoa viver sem água, né? Eu acho que o prefeito aí já tinha que ter resolvido isso. Ligar na companhia de abastecimento não tem surtido o efeito esperado. A gente é maltratado quando a gente liga. Porque a gente tá reclamando, fazendo uma exigência básica. Porque a gente paga água todo mês. E pra cá, toda vez, a conta vem, todo mês. Todo mês a gente tem que pagar. Tendo água ou não, a gente tem que pagar. Nem que seja pelo ar da torneira, a gente tem que pagar. Nós entramos em contato com a agência de saneamento de senador Canedo em busca de respostas. A Sanesc informou em nota que os problemas de abastecimento no São Francisco II foram causados pelo aumento no consumo de água, em razão do forte calor. Disse ainda que a distribuição no bairro já foi retomada. E deve ser totalmente normalizada ainda nesta segunda-feira.